Fala amigos aqui em Faleonite, bem vindos a mais um vídeo de Ivonan na versão 1.6.0 E nessa versão de hoje a gente vai jogar e vai fazer uma coisa muito diferente Já pensou a gente sai com um balão lá com todas as crianças Mas deixa a criança construtora ou a criança de mão azul pra trás? Aquela pessoa misteriosa que a gente viu dentro da casinha lá é a criança de mão azul E se a gente no caso deixasse ela pra trás, o que aconteceria? Será que a Ivonan pegaria ela pra criar? Será que a Ivonan faria alguma coisa com ela? Será que a Ivonan mataria ela e arrancaria outro pedaço da perna dela? Não sei, a gente vai acabar descobrindo esse vídeo Então se você é novo no canal, se inscreve aí, ativa o sininho pra receber vídeos todos os dias E deixa seu like no começo do vídeo, beleza? Isso ajuda demais o canal crescer E eu tô um pouco ansioso com isso Porque, mano, eu tava pensando E se no caso a Ivonan pegar a criança de mão azul, que no caso é o adulto misterioso lá E pegar ele e acabar escondendo o corpo dele, fazendo alguma coisa Porque no final da gente vê ela, no final do jogo A gente acaba vendo que ela fica com o martelo lá, ninando o martelo como se fosse um bebê E se ela pegasse ele e fizesse isso? Ia ser uma coisa muito insana Então eu quero, eu tô muito curioso pra fazer isso Eu quero fazer, então vamos ver o que vai dar Eu quero muito deixar ele pra trás É praticamente um bug, é difícil de fazer Mas vamos tentar, vamos tentar fazer isso daí Bora lá Primeiro de tudo, eu preciso recarregar a máscara Porque eu preciso liberar, né, pra falar com ele, mano Deixa eu ver pra cá já Fecho aqui Vamos fazer uma parada bem rápida, velho Já que a gente não vai precisar usar dinamite, não vai precisar usar nada Então a gente não vai ter tanta dificuldade pra fazer as paradas, mano Vou colocar aqui, beleza Eu quero andar com meu sabre de luz, velho Eu não ando mais com meu sabre de luz Deixa eu voltar lá Vou pegar ele, velho Meu sabre de luz é muito importante, velho É um dos itens mais importantes desse jogo, cara Vocês não tem noção Fechei aqui, belezura Vamos descer Vamos pra cá Pegar a mascarita Peguei, coloquei, beleza Agora é o seguinte A gente vai descobrir aqui Vai fazer a criança que tem problema lá Já descobriu o código E a gente sai fora Deixa a porta aberta Pra as crianças ficarem de boa Vem pra cá já Vamos aproveitar Pegar ela aqui, ó Vamos lá, senhorita A senhora quer ir Ou você quer tomar uma sabrada na cara, velho Tô nervoso, hein, mano Não gosto de... Eu não gosto da senhora já, velho Então, por favor Eu não sei se vocês também não gostam dela Mas ela já me deu muita raiva nesse jogo, velho Essa criança aqui Muita raiva Nossa, eu tenho um ódio mortal dessa menina aqui, velho Se o sabre de luz funcionasse nesse jogo Que a gente ia cortar ela no meio já Eu sei, velho Eu sou mal, velho Eu não gosto, mano Mas fazer o quê? Abre aqui Beleza Entra aí, senhorita Vamos lá Pega a senita pra mim Beleza XXXX Vamos lá, Ivona Vai sair aqui E a gente buga na porta Porque tá bugada a senha aí, velho Ivona Tá voltando Beleza Ela vai abrir a porta aqui E a gente vai destravar a porta Vou ficar bem aqui, ó Pra não dar nenhuma merda, mano Opa Beleza Bugou Parece que ela tá falando alguma coisa de sacrifício, né, mano Eu tenho certeza que é isso Eu acho que ela pega as crianças e guarda pra fazer sacrifício Não sei o que vocês acham, velho Beleza Aqui já tá aberto Vou aproveitar Vou abrir a outra portita Que tá aqui, ó Beleza Tudo aberto Tudo suave Agora a gente tem que fazer o que? Matar a freira gordita, velho Esse é o esquema do jogo Matar a gordita E explodir a Ivona Calma What the fuck Calma Bora Deixa eu pegar o fogo aqui Porque eu acho que a freira gordita já tá vindo, mano Vou tacar um fogo aqui na freira, ó Pega fogo, senhora Não sei como tacar fogo nela Aí, consegui Beleza Menos mal Menos mal Pelo menos a gente conseguiu tacar fogo nela, né, velho Tô com medo de ficar andando atrás dela a matar eu Será que a freira gordita já chegou, mano? Vamos dar uma olhada Eu acho que eu consigo tacar fogo no meu sabre de luz, velho Eu acho que não, né Tá Menos mal Vamos fazer o seguinte Ahn O que eu preciso fazer agora, velho? Eu acho que nada, né, mano Só explodir a Ivona Então eu vou fazer o seguinte Eu vou vir pra cá Olha, mais fanarts, velho Olha essa fanart que top Mano, olha isso daqui Ficou bonita isso daqui, hein, velho Caraca Vamos pra cá Vamos pegar aqui o que a gente precisa A gente vai precisar da boneca pra explodir a Ivona Beleza E isso daqui pra travar a Ivona lá Pra a gente conseguir escapar sem a Sem o cara lá que a gente achou que era o isolador A criança de mão azul, né Mano, eu tô muito Eu tô muito, tipo, ansioso pra descobrir o que vai acontecer Porque já pensou a gente sai E ele fica pra trás Aí a Ivona vai fazer alguma coisa com ele Com certeza, velho E eu tô com medo que seja Porque ele ajudou a gente até agora, né Eu vou tacar fogo na Freira Gordita, mano Tô nem aí, eu tô com pressa, velho Então vai ser fogo nela mesmo, velho Toma, Freira Gordita Toma aqui, ó E joga aqui também, velho Não joga aqui não, criança Não Mano, o que que eu fiz, velho? Eu taquei fogo aqui Mano, se descer isso A criança pegar, ela vai morrer, velho Não pode acontecer isso Meu Deus, tá tocando fogo aqui também Olha como que ela caiu Olha a Freira Gordita Eu tenho dó, mano, dela Porque olha como que ela fica, velho Tadinha Beleza, agora a gente fala com ele aqui Ok Vamos falar com ele aqui direto Ele vai dar o plano pra gente Já leva pra criança construída fazer as paradas, velho Olha, senhor Vim aqui pegar, ele é seu Só que, mano Eu fico com muita dó Porque ele planejou tudo Ele fez tudo, tá vendo As ideias foram tudo dele Ele é uma das crianças mais espertas da escola E a gente vai acabar ferrando com ela Porque a gente vai deixar ela pra trás Tô morrendo de dó dele, velho Eu não queria, mano Mas eu vou fazer Bora Bora, bora, bora Já estamos com o plano na mão A gente só precisa explodir a Evil Nan E já ativar o plano, velho E dá muito tempo da gente fazer as paradas Deixa eu ver um negócio aqui Primeiro eu preciso ver aonde que tá a Evil Nan Tá, vamos descer Vamos deixar o plano lá dentro já Daí a gente já explode ela Pra ficar mais suave pra gente Vamos pra cá Vamos pra cá Entra aqui, beleza Deixa eu deixar o plano aqui E eu vou atrás da Evil Nan Porque eu preciso descobrir aonde que ela tá primeiro Por quê? Pra não ter nenhuma dificuldade da gente morrer Ou alguma criança morrer Porque vocês estão ligados Que quando a Evil Nan pega uma criança Ela mata mesmo e joga dentro da lavanderia, velho Então a gente tem que achar a Evil Nan primeiro E fazer o puzzle aqui Pra não acontecer nada com ela Vou pegar a bonequita aqui Que a gente vai precisar dela Vou recarregar aqui rapidão Beleza, bonequita carregada com sucesso Agora eu só preciso saber onde que ela tá Evil Nan, velho Essa é a única preocupação minha Evil Nan Cadê essa mulher, velho? Eu acho que ela tá vindo, mano Ué Não é que ela sumiu, velho? Ela tá aqui Ela tá aqui Fecha a porta Fecha a porta Joga a boneca E explode Bora Agora a gente vai ter um tempo aí Pra ajudar a criança A construtora Já criar as paradas E sair correndo, velho Esse vai ser o esquema Vamos lá Rápido, rápido, rápido Rápido Vamos lá Vamos lá Cadê, 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 cadê? Tá aqui Toma, criança Já se mexe Já levanta E já sai correndo, velho Porque tem que ser uma coisa Muito rápido aí Pra fazer, mano Beleza Ela já tá lá fora E eu tô aqui dentro ainda Deixa eu fazer o seguinte Eu vou tirar a criança Que tem problema aqui de dentro Já Eu vou jogar ela lá pra fora, mano Vamos lá Criancita Antes que eu pegue o meu Saber de luz, velho Você não vai querer Que eu faça isso Na moral Só vai Calma Calma Ele podia carregar Ela também, né, velho Ou ela aí Junto com as outras crianças Sei lá Deixa eu passar aqui Nossa senhora Tá um bolo de gente aqui, velho Deixa eu passar Deixa eu passar Passei, beleza Eu vou ficar olhando a Evil Nan Aqui em cima Enquanto eles Mamã Ah, não, velho Por que, velho Eu odeio essa criança, mano Deixa eu carregar aqui A boneca de novo Carregada Boneca carregada Quando a Evil Nan nascer A primeira coisa que eu vou fazer Eu vou explodir ela, velho Vou até ficar aqui no armário De boa E já com o dedo aqui Com o mouse em cima da boneca Porque se ela renascer, velho Só vou soltar a boneca E vou explodir ela de novo Lógico Eu não vou deixar ela levantar por nada Eu tenho dó dela também Porque, mano, a Evil Nan, né, velho Desde o primeiro dia do jogo Que eu joguei aqui no canal Ela tratou super bem Mentira Ela já deu várias marteladas em mim Mas Eu tenho dó dela, velho Renasceu E morreu de novo Bora Bora, bora, bora Agora o esquema é pegar a criança deficiente E já subir com ela direto Vamos lá A criança E tá, a gente tem 90 segundos só Vamos, sobe Sobe, sobe, sobe Antes que eu pegue o meu sobrinho de luz Vai dando a tua cara Sobe 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 Mano, vocês não podem estar falando que eu sou mal e tal Com as criancinhas aqui, mano Só que, velho Pode ter certeza Vocês devem estar com ódio demais delas também, mano Pelo menos dessa Vocês devem estar com muito ódio Porque dá muita raiva, velho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza Elas passam tudo em cima da gordita, velho Que dó Vamos 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 lá Vamos lá Vamos lá Estamos chegando Até que ela anda rápida De acordo com as outras crianças, né, velho Porque, na verdade, eu tô dando um chutão nela aqui Eu tô chutando ela praticamente, né Pra ela passar Porque ela não anda rápido Vamos lá Vamos lá Eu vou levar até ela lá na frente, velho Pra ela não atrapalhar a gente em nada Porque ela vai ficar gritando Mama Daí ela vai atrapalhar a gente demais Porque a Ivonan vai ficar vindo aqui em cima, velho E o que a gente não pode deixar É a Ivonan pegar uma das crianças A única coisa que a gente pode deixar Por enquanto É que a Ivonan Pegue a criança de mão azul Que no caso é essa criança adulta já, né, velho Esse adulto aí que ele se tornou É o único que a gente quer Olha lá, ela renasceu Tá viva já, mano O bichão tá vivo Só que eu tô com um pouco de dó dele também, mano Não sei se vocês estão também, velho Porque ele ajudou a gente Ele planejou tudo pra gente deixar ele pra trás, velho Desculpa, senhor Mas é o esquema, velho Desculpa É o vídeo, cara Eu preciso Abre aqui só pra mim essa porta Porque aqui eu preciso pegar agora A arma de chiclete E as partes do galão, né Mas você nem precisa abrir aqui pra mim, senhor Pode ficar aí Pode ficar aí, eu falei Vou passar direto aqui, ó Olha ela aqui, velho Agora eu preciso achar o pé de cabrita, mano Onde se encontra eu não sei Pode estar em qualquer lugar Inclusive aqui em cima Vamos pra cá Abre aqui Beleza Então Veste o teleporte aqui Achei já, velho O negócio é rápido, mano Agora a gente desce lá Pra tirar as tábuas, cara Pera, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Beleza Agora a gente tira as tábuas aqui E sobe lá, velho Tirei Bora De qualquer jeito A gente tinha que levar isso daqui Porque a gente precisa colocar os galões lá em cima, velho Parece que tem alguém ali Vocês escutaram o choro Não, pera Deixa eu colocar o galão lá já Porque eles vão acabar colocando o pano em cima daqui Da parada, velho Eita, pera Eu soltei Eu vou lascar aqui já, mano Pra não atrapalhar a gente Ó que rápido isso, velho Essa máscara é muito da... Ah, não acredito que ela fechou a porta Ah, está de sacanagem comigo, hein, mano Vou ter que subir lá no bunker, velho Vou ter que entrar dentro do bunker pra fazer isso Beleza Deixa eu vir pra cá Entra aqui, beleza Agora A gente vai pegar o galão de gasolina e vai levar Daí vai estar tudo pronto A gente só pega o fogo, acende tudo de boa Faz tudo que tem que fazer E depois leva a Ivona lá pra lá onde que a gente tá, velho Porque a gente vai ter que fazer um bug Pra Ivona ficar parada lá junto com o cara Ele não vai conseguir sair Ele não vai conseguir escapar com a gente no balão Porque ele vai ter... Ele vai se... Praticamente Praticamente Ele vai se sacrificar pra todas as crianças serem salvas Vocês vão ver isso no vídeo Ele vai se sacrificar, velho A gente vai se sacrificar ele pras crianças serem salvas Isso vai ser bizarro, mas tudo bem Deixa ela sair Porque eu quero bugar pra deixar essa porta aberta, mano Senhora, você sai ou você fica Beleza Bora Bora, bora, bora Dois galões colocados Agora é só ir lá Opa Agora é só ir lá e pegar a toshita, velho A toshita que a gente precisa agora Espero que a máscara dure Até lá Calma A toshita tá pra cá Bora Agora a gente vai pegar a toshita aqui E vai direto lá, mano Vamos rápido que a máscara tá morrendo, senhor Peguei a toshita Vamos rápido Calma Pra cá Pra cá Joga aqui Ai, rápido Entra aqui Você joga lá Bora Só acender Só acender, mano Acendi Beleza Eu não vou ficar em cima Porque o que a gente tem que fazer é outro esquema Agora é o seguinte, gente Eu não vou usar mais a máscara Vai ficar de boa Agora a gente vai ter que pegar a arma de chiclete Ir lá e fazer o seguinte Quando a Ivonan Vim passar aqui, ó A gente dá um tiro no pé dela Porque O cara vai fechar o carro, né Ele vai atropelar a Ivonan E a Ivonan vai ficar dentro do carro E ele vai sair Quando ele sair Ele vai ter que voltar Só que ele vai segurar pra gente Olha lá Ele tá vindo Espero que dê certo, velho Espero, espero Cruzem os dedos aí, velho Pra dar certo Porque eu quero te abandonar, senhor Quero fazer esse vídeo te abandonando, velho Quero ver o que acontece se eu te abandonar aqui, velho Porque eu vou ser a criança mais amada pela Ivonan, cara Se isso acontecer Vai ser a coisa melhor que vai acontecer na minha vida, cara Vamos lá Deixa eu pegar a arma de chiclete que tá aqui em cima Olha a boneca como tá Olha a Ivonan E está aqui E eu vou recarregar Minha arma foi recarregada Agora a gente vai ter que levar lá a Ivonan e tudo mais, velho Vou já jogando a parada aqui Porque eu preciso carregar ela pra lá Calma, vem Venha, venha Venha Ivonan Me segue, por favor Isso tudo tem a ver com você, senhora Então me segue Calma 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 É, ela vai subir, velho Ela vai ter que entrar Ele entrou lá, tá vendo? Deixa ela dar uma corrida lá pra trás Pra ele abrir a porta aqui pra gente Quando ele abrir A gente faz o esquema aí Vai, 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 senhor Fez barulho, né? Calma É, praticamente ele já tá preso lá dentro Ele não consegue sair também Só vamos Ele não consegue sair lá de dentro, velho Só vamos Só vamos Conseguimos Conseguimos O que que tá acontecendo, velho? Ai, o que aconteceu, velho? Não sei, eu tô preso Meu Deus Meu Deus Eu tô preso Eu não sei o que eu faço O balão não tá subindo, velho Ele praticamente Ele quer sair de lá de dentro Só que ele não consegue Eu acho que agora a gente conseguiu, gente Ela bugou ali dentro do carro Ele não consegue sair Bora, vamos tentar, velho Conseguimos Conseguimos Caraca, velho Ele ficou bugado lá dentro do carro, mano Meu Deus Ela vai ficar com ele, velho Ele lá dentro do carro lá Meu Deus Ele tá tentando sair Ele não conseguiu sair, velho Ele não tá lá dentro com a gente Meu Deus Meu Deus Ela vai matar ele Que insano, velho Não, insano demais, velho Olha lá Ele não tá dentro do vagão com a gente Night Extreme Que massa, velho Ele não tá junto com a gente Mano Que legal No final a gente sacrificou ele, velho É De certa forma Eu morri de dó nesse final aí Porque de certa forma A gente também Sacrificou a pessoa Que ajudou a gente Desde o começo Instalou as câmeras Pra vigiar a gente Colocou os puzzles Da máscara Que era dele antigamente Ele perdeu a perna E no final A gente sacrificou ele Coitado, velho Mas fazer o que? Era isso o objetivo do vídeo No próximo objetivo do vídeo Que eu quero trazer pra vocês Agora a gente vai abandonar A criança construtora O que será que acontece Se a gente abandonar ela? Comenta aí embaixo Vamos ver quem acerta, velho Então se você gostou desse vídeo Senta o dedo no like Se você é novo no canal Gosta de Volna Granny Jogos de terror Eu posto vídeo todos os dias Meio dia Se inscreve aí Ativa o sininho Pra receber vídeo todos os dias E comenta o que vocês acharam Desse vídeo Vocês acharam muito maldoso Ter deixado ele pra trás? Não sei, velho Eu achei legal Da minha parte Então é isso aí, gente Obrigado por tudo Nos vemos amanhã com vídeo novo no canal Meio dia, valeu Falou e fui!